A diferença entre óculos e lentes de contato. Dr. Renato Neves, que é médico oftalmologista, vai explicar pra gente. Tudo bem? Como vai? Tudo e você? Tudo ótimo. Tem gente que não se adapta com lente de contato. Pois é, tem gente que só usa óculos, tem gente que nem usa óculos, né? Que não enxerga também. E aí fica com tudo prejudicado, né, Dr. Renato? Sabe que até acostuma um pouquinho, né? As pessoas que não usam nada, às vezes conseguem até enxergar mais do que em usar óculos, né? Mas é, tem uma adaptação. Mas lente de contato é um negócio muito perigoso, né? E adaptação, tudo, tem que tomar muito cuidado. Pode ser perigoso o lente de contato? Pode ser perigoso, é um corpo estranho que a gente tem dentro do olho, né? Que você vai usando, piscando, piscando, se não lavar, vai vir bactéria junto, inocular bactéria, pode ter uma úlcera, uma infecção grave, é complicado. Então não é brincadeira, né? Não. Pega qualquer um e põe no... Exatamente. E curvatura, né? Também a curvatura certa, trocar no período certo. Ixi, a gente fala, podemos falar bastante coisa disso. Vamos começar com uma imagem. Ah lá. Então, isso aqui, né, você, um olho, né? Como é que é um olho normal? É quando a imagem se forma ali na retina, né? É como se fosse uma máquina fotográfica, né? Você tem o foco das lentes, né? Que é a córnea e o cristalino, que vai focar na retina. O míope, ele tem ou a curvatura muito grande ou o tamanho do olho é muito grande, então a imagem se forma aqui antes da retina. O tamanho do olho grande? O olho grandão ou a córnea é muito curva, então forma a imagem antes da retina. E o contrário, o hipermétrope, né? Você tem ou a córnea é muito plana ou o olho muito pequeno. E um vai com uma lente divergente e o outro com uma lente convergente para trazer ou levar a imagem mais para lá ou mais para cá. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Depois, ainda tem perguntas do pessoal de casa. Doutor Renato, é mito ou verdade que, para corrigir a visão, óculos são melhores do que as lentes de contato? Não, é mito, né? Por quê? Porque você, às vezes até a lente de contato é melhor a visão, porque você tira aquelas sombras do lado, essa parte que está desfocada, né? Você, realmente, a lente de contato vai ter um conforto maior. Por outro lado, a lente tem que ter todos os cuidados que você tem que tomar com a higiene, com a limpeza, com a adaptação, a curvatura. Não dá para você pegar a lente do amigo que tem dois e colocar no olho, porque às vezes a sua curvatura é 44, a dele é 48, tudo isso tem que medir. Você pode ter olho seco, você pode ter uma infecção crônica, que pode dar também problema com a lente de contato, né? E é um corpo estranho, né? Você não deve dormir com a lente, né? Só em casos excepcionais, lentes especiais, porque você vai aumentar muito a chance de trauma, muita chance de infecção. E aí pode prejudicar irreversivelmente a visão? Pode até mudar. Se você, por exemplo, é uma lente que tem a curvatura muito apertada e o seu olho não é, você pode induzir uma miopia, né? Ter a infecção, ter uma úlcera, ter uma opacidade. É, eu vejo uma porção de gente usar lente colorida. Existe lente genérica? Pega qualquer homem e põe? Não. Não existe? Não existe, né? Então tem que saber a curvatura, tem que ser uma adaptação, né? Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Então a curvatura normal vai de 39 a 47, né? Normal. Só que a lente 47 não dá para usar na 39. Perfeito. São 8 graus de diferença. Entendi. É mito ou verdade que existem exercícios para os olhos que previnem a necessidade da utilização de óculos? Às vezes a gente vê nas mídias sociais, né? O exercício vira 10 para cá, 10 para lá, né? Eu tenho aquele óculos que é preto? Que tem os furinhos? Que tem os furinhos. Então, o óculos que tem o furinho é a mesma coisa que você fazer assim. O que que acontece? Resolve nada. Não, você enxerga melhor. Mas por quê? Porque você está fazendo o raio de luz, né? Que vem paralelo ao seu olho entrar, né? E aquele raio que vem distorcido não entrar. Então você faz assim, todo mundo enxerga melhor. Mas é bom ou ruim usar aquele óculos? Aquele óculos não faz mal, né? Não faz mal. Mas não vai te ajudar a melhorar a miopia, enxergar mais, tal, né? Definitivamente. Se você quiser fazer assim, né? O máximo que pode acontecer é ficar com ruga, né? Mas o óculos em si não funciona para melhorar nada. Você vai enxergar ele melhor, mas é melhor você fazer um óculos obedida para você, com o seu astigmatismo, miopia, para perto, né? Que às vezes precisa. E, lógico, é uma coisa já estudada, tal. A gente até, quando a pessoa tem, por exemplo, uma catarata ou um grau, a gente, no consultório, a gente põe esse óculos furadinho para ver se melhora, né? Porque ele faz o raio chegar certinho. Então, se a visão melhora, quer dizer que ele vai operar a catarata, a visão vai melhorar, né? Ou então, se você tem um ceratocônico, que é uma distorção da córnea, né? Você coloca isso, melhora, significa que você melhorando a córnea, ele vai ter uma visão melhor. Chama óculos estenopeico, que é o furinho. É, Nitor, a verdade que óculos e lentes de contato têm validade? Então, os dois têm validade, né? É verdade, né? O primeiro óculos, né? Você tem que trocar, depende da sua idade, né? E do cuidado que você tem. Crianças, trocar pelo menos uma vez por ano, né? Os idosos, trocar e avaliar o seu exame oftalmológico, ver se você apareceu com uma catarata, avaliação macular, todo ano também. E na idade adulta, aí, né? O pessoal trabalha muito, tudo. Então, pode ter até dois anos de diferença, desde que você esteja enxergando, né? Então, até os 40 anos, dos 20 aos 40 anos, pode ser a cada dois anos, mesmo que você não tenha nada. E antes disso, depois disso, todo ano tem que ver, né? O óculos você troca. Fica fraco, a impressão é que o óculos fica fraco. O óculos fica fraco, pode riscar, né? O antireflexo, às vezes você deixa, lava errado, não lava, deixa no sol, tal, acaba, ele fica todo... E lentes de contato pior ainda, né? Existem lentes que você tem que jogar todo dia fora, você põe de manhã e joga fora à noite, que é a lente mais prática que tem e é uma das mais caras também, né? E a lente que você troca, no mínimo, né? Uma vez por ano, que a lente você tem que limpar direitinho, tirar os depósitos, que às vezes deposita proteína, deposita cálcio. Então, tem que tirar, pelo menos, a lente anual todo ano. E tem as lentes intermediárias, você troca a cada três meses, troca a cada dois meses. Essas aí são as mais, eu diria, mais seguras para o olho, né? De um dia é difícil, porque todo dia você vai trocar e todo dia você vai gastar mais. Mas essas lentes a cada três meses e tal, são as mais adequadas, porque não vai ter o depósito definitivo, você não vai ter que trocar, então, eu gosto mais. Perfeito. É mito ou verdade que é possível perder a lente de contato dentro do globo ocular? Então, né? O pessoal acha que ela vai lá para o cérebro, né? Lá atrás do olho, mas lá atrás tem uma dobrinha e aqui embaixo também tem uma dobrinha. Então, é mito, né? Ah, bom. Não se preocupe, mas eu já vi vários casos que você, as pessoas deixam a lente sair do lugar, ela entra lá atrás do olho, lá em cima você tem que passar um cotonete, passar uma pincinha, fazer um exame abrindo a pálpebra e tal, para você tirar. Já vi casos assim. Então, lógico, sempre tomar muito cuidado. A lente que está com a validade adequada, ela tem uma curvatura que se adapta ao seu olho. Não por essas lentes que não têm a curvatura realmente adequada, porque ela vai soltar, né? Quem tem a córnea muito curva pode até pular do olho, né? Quando a córnea é muito curva. Ou quando a córnea é muito plana e está a lente errada, aí sim que ela vai lá para cima. Então, já tirei algumas. É mito ou verdade que óculos para descanso não corrigem os problemas de visão? Então, isso aqui é meio complicado, né? O mito, verdade e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, óculos de descanso não existe, né? Ou você tem grau ou você não tem. A gente não cansa menos o olho se você colocar um óculos, né? Você pode usar, por exemplo, você tem um óculos para perto que você vai acomodar menos, né? A gente vai acomodar o que que é? Fazer o foco de perto, que a gente vai perdendo ao redor dos 40, 40 e poucos anos, a gente vai perdendo isso, né? E vamos afastando os olhos para ler. Então, não dá para você pôr um óculos antes do que você precisa para descansar, porque o que vai acontecer? Em vez de você precisar do óculos aos 40, você vai precisar aos 35, aos 32. Então, não faça isso do óculos de descanso. Mas, por outro lado, você tem um pouquinho de astigmatismo, um pouquinho de hipermetropia, um pouquinho de miopia e você tem cansaço visual, você tem dor de cabeça, o olho fica vermelho, né? Você fica no computador, dá aquele até um enjoo, né? Você tem que voltar, procurar o médico, talvez usar um óculos só para o computador, um óculos só para você dirigir à noite, né? Esse aí que a gente chama de descanso, né? Porque tem um pouquinho de grau, mas no computador ou para dirigir à noite que você sente melhor. Mas aquele óculos que você não tem grau e usa, não existe, né? E não deve usar. Então, aquele óculos de farmácia, nem pensar. Aquele de farmácia quebra um galho se você falar para o seu médico, ô doutor, qual que é o óculos que eu posso comprar um de farmácia? Se você tiver um grau compatível, ele vai falar, compra um mais dois, né? Compra um mais três. Mas ele não tem astigmatismo, não tem nada e, lógico, levar o óculos para correr, para ver se está certo. Uma vez, um paciente comprou um óculos mais dois, tinha um de um lado e três do outro, né? A gente foi ver, então isso aí não sei se não tem controle. É um desserviço. É um desserviço, né? E aí, ah, com dor de cabeça, é culpa do médico que falou para você comprar o mais dois, né? Então, sempre você pode comprar, pergunta para o seu médico e leva para ver se está bom, né? Então, tomar bastante cuidado com esse óculos pronto aí e tomar muito cuidado também com o óculos escuro, né? Não comprar óculos sem aquele selinho da Associação Brasileira de Óptica para saber que tem a proteção 100%. Proteção 99% não serve, proteção 90% não serve, né? Sem proteção não serve, é pior ainda, porque o óculos está escuro. Você acha que está protegido? Está protegido, você abre o olho no sol, na praia, tudo, e está lá queimando o seu olho. Então, às vezes, é muito comum quem tem óculos desses ruins, chega de noite e está com o olho vermelho, ardendo, às vezes até acorda a noite com dor. O que aconteceu? E pode queimar, né? Queimou a córnea, né? E gente que está olhando para o sol, assim, já tomando sol com esse óculos, pode queimar até a retina, que é mais grave. Tá. Doutor Renato, temos perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho da sua paciência. Perguntas do pessoal de casa para o doutor Renato Neves, que é médico oftalmologista. A gente começa respondendo agora. Regiane, tenho 26 anos. Quero fazer a cirurgia para hipermetropia e astigmatismo, mas o meu grau ainda não se estabilizou. Posso optar pelo procedimento a laser e depois utilizar a leite de contato para ajudar no grau que sobrou? Então, é uma dúvida bem específica dela, né? Então, normalmente, a gente, 26 anos, tudo ainda tem chance de subir o grau um pouquinho. Então, o ideal é esperar... Até que idade, mais ou menos, doutor Renato? Até os 30, né? Mas a gente opera a partir dos 21, 22, desde que não tem um aumento acima de um grau por ano. Tá. Então, se subir o 0,25, meio, pode operar. E você operar para depois usar o grau a mais e subir, também não é bom, né? O pé ele resolve, né? E até porque a sua córnea fica com a curvatura diferente, tem que adaptar uma lente, às vezes, até especial. Tá? Mas vamos dizer que é melhor ela esperar e operar para tentar zerar e ficar sem óculos, sem lente. Um pouquinho de paciência, então, né? Próxima pergunta, da Marilene. Só o soro fisiológico é suficiente para deixarem as lentes de contato limpas? Posso usar álcool para limpar os óculos? Tá todo mundo proibido de usar soro fisiológico na lente, tá? Tem que ser produto especial para limpar a lente. O soro fisiológico, a hora que você abre, você já contamina ele em 30 minutos, né? Então, não pode comprar aquele tubo de soro, então, guardar na geladeira, pior ainda. Pode dar até ameba, né? Que é raríssimo e já vi vários casos também, gente que punha o soro na geladeira. E aí, infecciona o olho. Infecciona a córnea. É muito grave, né? E até você, abrindo 30 minutos, você tem aquela pseudomonas, que é a bactéria pior que tem. Em 30 minutos, tá contaminado. Então, não usar. Usar sempre esses produtos que você tem de cuidado de lente, que tem até conservantes, né? Que fazem você não ter essas proliferações, mas limpar direitinho, não usar soro, né? E álcool para lente é bom. Perguntar, existem uns tipos de lente ou antirreflexo, você usar álcool, pode até tirar esse antirreflexo. Então, perguntar na ótica, onde você for, se pode usar o álcool, mas o álcool é um bom, é um bom, até não só para limpar, mas para limpar, tirar as bactérias. Para a sepsia. Para a sepsia. A burrera foi difícil. Doutor Renato, e se nos óculos, gotinha de detergente ou sabão? Eu acho melhor que o álcool, né? Porque tira a gordura, fica bom, não prejudica o antirreflexo, né? E você, lógico, lava também as hastes, tudo, para você colocar, é o melhor de tudo. E óculos escuros também, né? O shampoozinho aí, o detergente, é o melhor que você pode usar. Perfeito. Vamos continuar. Catarina, tenho dificuldade para ver de longe e perto, por isso, o médico recomendou dois óculos. Na ótica, me falaram sobre os óculos multifocais. Como eles devem ser utilizados? Então, às vezes o médico mesmo proscreve dois óculos, né? Pelo tipo de grau, né? Tem vários motivos aí. Mas existem os multifocais, né? Os bifocais também, que tem só uma divisão entre longe e perto. Tem o trifocal, que é longe, intermediário e perto. E o multifocal, que você não vê. A divisão até remossa um pouquinho. Mas você tem que saber utilizar, tem gente que não adapta mesmo, né? Às vezes tem que acostumar a levantar o queixo, ficar no computador com... É bem difícil. Por isso que eu estava caindo, assim. E às vezes a lente multifocal, a lente de monovisão, um olho pra perto e um pra longe, a pessoa adapta melhor, né? Se tiver condições de usar lente. Então, pode tentar fazer o multifocal, mas não é todo mundo que se adapta, mas é bastante gente aí gosta, pra ter um óculos só e não ter que ficar trocando, né? Porque isso aí é meio desconfortável mesmo. E aí esquece um, tá sem outro. É, eu gosto mais da cirurgia, né? Mas em todo caso, tem que, cada caso, nem todo mundo também pode operar. Tem que olhar. Mas nem todo mundo pode operar por condições financeiras ou por indicação? Os dois, né? Os dois também, né? Os dois. A gente vai continuar com as perguntas de novo. Peço um minutinho da sua passeia. Perguntas? Agora, o doutor Renato Neves. Roberto, vi no meu receituário que o grau dos óculos é diferente do grau da lente. Por que essa diferença? Então, o principal é a distância, né? A gente tem mais ou menos 1,2 cm entre a distância entre a lente e o olho, né? E a lente de contato é zero. A lente do óculos é 1,2. Ah, claro. Então, isso aí chama distância a vértice. Quanto mais pra frente o olho, menos grau você vai precisar, né? Por isso que a gente faz assim. Exatamente. E a lente de contato sempre é um pouquinho, na miopia, um pouquinho menor do que a lente do óculos, né? Então... Tá explicado. Tá explicado. Próxima pergunta, Kelly. Lente antirreflexo, impacta no grau do paciente? Não. Grau é o grau. Lente antirreflexo é bom pra você usar à noite, né? Quando vem o farol do carro, pra dirigir, ver televisão, né? Tudo... Você, por exemplo, você tá aqui, tem as luzes aqui em cima, você vai ver esses reflexos na sua lente. Se for antirreflexo, você não vai ver. Deve incomodar, hein? Incomoda. Sem antirreflexo, hoje em dia, praticamente, não se faz mais. É. E, às vezes, em alguns casos, a gente faz vários tipos de antirreflexo. Tem seis, sete camadas pra ficar mais nítido ainda. E você dirigir bem, você tem um conforto maior. Tem várias camadas de antirreflexo agora. Que interessante, né? É tecnologia, né? Tecnologia. Continuando, Josiane. Faz mal dormir com as lentes de contato? Então, você pode dormir sem lente, você vai também sonhar, né? É nítido, né? Se você usar lente, você vai sonhar como você vê de dia. Não deve usar lente de contato à noite, que a chance de infecção aumenta muito mais, né? A durabilidade da lente também diminui. E não precisa, né? Tirar, às vezes, chega, né? Preguiça de noite, cansar, não quer tirar lente, quer dormir. Mas é um segundo. Põe lá no potinho com a solução. Dia seguinte, você faz toda a higiene e tal. Mas tirar não leva mais que um minuto. Tira a lente para dormir. E faz muita diferença. Faz muita diferença. É segurança principal. Doutor Renato Neves é médico, oftalmologista. Site do doutor Renato é iCare.com.br. Se inscreve E com Y, I E, E e E de olho. E e e care.com.br. Só entrar no site que você tem mais informações. Obrigadão. Obrigada. Até mais. Obrigado. Até mais. E aí